Com baixo Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 3 3 3 1 2 3 1 2 3 4 Ok 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 Aulah Deixa em 30 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t A gente fica com medo de ir lá. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, tô. Tô, tô, tô. Nais, nais, tá, 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 ok? Mas, que, ó. Tô, tô. Tô, tô. Á, só, tô. Tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, 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 asμ, cozy. Tô, tô, foi. Tô, 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 as اس, case. Tô, tô, caffeine, OH, maravilhous. E aí, depois feijou pelo cl obligatio. Tô, 1,2,2. Tô, tô,ught, core. Tô, spent saltudes, né? Obrigado. 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 Vocês estão您 Doing of the at çok? Obrigado. 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 Obrigado.